A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, Gabriel. A esquerda, a esquerda. Só jogar, só que acerta. Vai ser possível até agora. Joga no meio, joga no meio, Gabriel. Ele puxa a cabeça, joga no meio. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Pra esquerda, não avisa não, cara. Joga no meio, que ele tá puxando a cabeça. Joga no meio, que ele tá puxando a cabeça. A mão da frente no meio dele. A mão da frente no meio dele. Vamo lá, Gabriel, vamo lá, Gabriel. Vivo, vivo. Vivo, Gabriel. Uh, pronto, pronto, pronto. Vus, Gabriel. Vus, Gabriel. Vivo, esco,하세요. Vamo lá, Gabriel. Vivo, esco, drecha. Vamo ali, Gabriel. Trabajando, trabalhando. Golpe reto primeiro O reto primeiro e depois cruz e gancho Vamos lá Gabriel, meio dele Ele está morto também Os dois estão esquecendo Vamos lá, vamos lá no meio dele Bora Gabriel, bora Gabriel Fechadinho Isso, é isso que eu estou falando A esquerda no meio, desse jeito aí Depois ele sobe